Lá do outro, lá do outro da estrada Tem um rancho de capim barriado E do lado de cada estrada Os meus pais eram localizados E eu vivia ali com os meus pais Pra cumprir o meu dever sagrado Eu plantava, eu mesmo puli Olhando a guria na dor do lado Era a moça mais linda de lá Todo mundo intenso dizia Eu decacenava pra ela E de lá ela quando escondia Duas cerca e uma estrada no meio Era só o que nos dividia Mas o medo malvado e tirão Conservou nós assim por dois anos Sem eu nunca falar com a guria E o moço criado em cidade De capricho e bem estudioso Foi um dia passear na capela E no rancho o moço foi esposo E em conversa gostou da guria Certamente por ser carinhoso Sem temer de ver qualquer coisa Hoje o moço é da moça o esposo E a moço é do moço o esposo Hoje em dia Hoje em dia meus pais já morreram Fiquei eu sem ter um carinho E do outro lado da estrada Só existe um casal de velhinho Todos os dias quando eu me levanto Sempre eu olho pra aquele ranchinho Reconheço que eu fui um covarde Me arrependo mas é muito tarde O medroso termina sozinho Reconheço que eu fui um covarde Me arrependo mas é muito tarde O medroso termina sozinho Eita coisa linda Agora tá chegando a prova de amor Mais um sucesso Eita coisa linda Coisa linda Se você um dia prometesse a mim Que porventura me desse o amor Eu ia montar no potro mais chucro E fazer poeta sem ser tomador Eu ia montar só pra o povo ver Como é bonito quando a gente quer Você quebra o pescoço e arrisca morrer Só pelo amor de uma linda mulher Eu era capaz de um dia pelear Já que na vida nunca fui valente Mas por você eu toreio a polícia Contrarei as leis de qualquer presidente Me sinto capaz de pegar um tigre a unha Montar em pelo em qualquer união Atravessar o oceano a nada Para conquistar seu meigo coração Você é o povo mais dançador que eu conheço E se tu disseres Gaúcho eu gostei Eu me sinto entregue Por tua beleza Nós num acordo chegamos na lei E eu serei dono da tua beleza Aí que eu vou ver Qual é o lucro que eu tive E toda a riscada que no mundo eu fiz Se eu perco a vida Eu pouco me importa Também se me salvo Sou um homem feliz Só quem tá feliz dá um gritão aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau